Distribuição Fox Film Além do Lago Ness Versão Brasileira Master Sound Doutor Murphy, responda, por favor. Doutor, vai descer em 30 minutos. Chegando à entrada da caverna. O sonor vai chegar em qualquer minuto. Daí veremos o quanto ela é profunda. Lago Ness, Escócia, 1976. Ótimo. Será que meu pai está muito fundo? Cerca de 90 minutos, James. Eu não sabia que o lago era tão fundo assim, perto da margem. Acho que se conseguirmos ver a velha Ness, vai estar usando uma blusa de gola alta. O monstro do Lago Ness não existe. Então seu pai voltou dos Estados Unidos pra nada, não é? Aí vem a ressonância. Doutor Murphy, estamos ouvindo. Seu pai terá muita novidade para levar para os Estados Unidos. Doutor Murphy, estamos ouvindo. É um... Um ovo... Grande. Pode repetir? Eu disse... Um ovo... Bem grande, certo? A medida vertical é de 14,1 decímetros. Olha, a parte externa tem estrutura em forma de coluna. Sim. E o sistema de poros tem morfologia prismática. Plausiosauria. Tá certo. Onde fica o hospital mais próximo? Precisamos radiografar. Não está achando que tem um embrião aí dentro, não é? Não saberemos até olharmos, não é mesmo? É mesmo um ovo? Pelo que vi, sim. Só pode ser um ovo. É mesmo. Faremos uma análise mais profunda. Não podemos arriscá-lo. Concordo com vocês. Não fique aí parado. Venha me ajudar. Pai. Não arancionei. Não amém. Não existe. Porque não temaziada. Não existe. Não existe. Preciso com ação. Não existe. Não! Meu Deus! Desce! Fiquem parados. Ninguém se mexe. Desce! Não precisa! Desce! É muito assustador, para uma coisa que não existe, não é, Jimmy? Não, não é, Jimmy? James! Vai! Vai! Meu Deus! Vai! Ah! 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 Lago Superior, hoje em dia. Pegra de Ataca. Prova de pé grande encontrada no lar. Você demorou. Sean. O que está fazendo? Está destruindo sua mesa. Trouxe alguém da imprensa? Não tem ninguém da imprensa, Sean. Ligou e disse que era urgente. O que foi? Eu vi. Era grande. E era lindo. E está vivendo aqui no lago. E o que é? O monstro do lago, Ness. Talvez não seja o monstro do lago, mas... Tudo bem, o que está fazendo com essa carcaça? Vou atrair o bicho para fora e tirar uma foto. É por isso que pedi para trazer os repórteres. Cadê seu remédio? Eu vi. Sei onde vive e desta vez vou provar isso. Tome isto aqui. O Josh e eu vamos te ajudar a limpar isto aqui. E depois vamos ter uma conversa séria sobre suas condições de vida. Tenho que voltar para o trabalho. E se cuida, por favor. Amei, tudo bem. Foi ótimo. Se divertiram? Sim, foi demais. Legal, não é? Oi, Joshua. Oi, Izo. Roupa legal. Obrigada. Como você tem passado? Estava fazendo o quê? Esquiando, relaxando. É, legal. Gostei do barco. É do Brody. Devia vir com a gente um dia. Quem sabe? É, o Riley é muito ocupado para sair. Não é, Riley? Não é bem isso, não. É que tem gente que tem que trabalhar para viver. O que você quer dizer com isso? Se você parasse de pedir minhas aulas para os seus pais, você saberia como é que é. Muito engraçado, pescador. Já se perguntou por que você não sai com ninguém? Brody, não. Dizem que as meninas têm medo de levar um tiro da sua mãe. Toma cuidado, Brody. O que foi, filhinho da mamãe? Vai mandar me prender? Brody, deixe-o em paz. Ou vai mandar os alienígenas do seu tio louco me abduzir? Vai em frente, bonzão. É só bater. Eu vou embora. Espere um pouco, gata. Só vou comprar uma coisa para comer. Foi mal, Josh. Parece que as iscas querem fugir. Sinta o seu cheiro mais tarde. Idiota. Eu vou para o momento inalá-lo. Hoje é o dia da Nessie. Desculpa, não pode fumar aqui não O pessoal está falando que quer pescaria. Depende do tipo de pesco que quer fisgar. Truta, bagre. A quantidade diminuiu, mas o pessoal não está reclamando. Teve algum acidente no lago, ultimamente? Depois de um garoto enroscou. É um anzol no olho. Ele está em um antigo. Você é um repórter? Não. Criptozólogo. Estuda espécies desconhecidas. Isso é legal. Garota esperta. Não. Só vejo muita TV a cabo. Seu nome? Josh Riley. Gerencio a loja de iscas... ...e costumo ler muito a revista de ciência. Bom, Josh. Vou precisar de um barco para amanhã de manhã. E um guia. Claro. Quanto é? 40 por hora. Mais combustível. Inclui equipamento e isca. Seu nome, por favor. James Murphy. Atenção, a atenção, a central. Chamando a central. Oi, Neal. George, e o negócio das iscas? Está crescendo. Acho até que vou abrir uma franquia. Está interessado? Por que não? Vou me aposentar. E preciso de dinheiro para a cerveja. Onde está minha mãe? Dando multa para os pescadores? Na verdade, estou voltando da casa do tio Shan. Tira os pés daí. Como ele está? Me deixou muito preocupada. Chama ele para morar com a gente. Pode ficar no meu quarto, eu fico no porão. Podia trazer-o mais para perto da cidade. E eu quero que fique fora disso. E a loja de iscas? Está ótima. Amanhã vou ganhar 40 pratas. Vou alugar meu barco por uma hora. Que notícia boa. Ouviu só, Neil? A temporada de turistas chegou. Certo. Vou pegar meu rifle. Vem, nesse. Vem para o papai. Vem para o papai. Vou... vou assim, Inési. Vou assim. Vai ser legal. É bom conhecer algo aqui. Você vai gostar do passeio? Oi everyone, quem é uma dica? Está caro... O que uma mulher tão linda como você faz aqui numa estadizinha como Ashby? Ah, vim pra cá estudar português. Minha mãe se inscreveu num programa de intercâmbio e ela vai ficar em casa. Como é a ilha pra onde vamos? A ilha é... É bem reservada, muito calma, muito romântica, né? Parece legal. Bom, a mãe natureza nos aguarda, meninas. E aí? Vamos indo? Ah, tô sem repelente. Volto já. Josh, tem repelente de insetos? Não sei o que você vê naquele cara. Ei, você terminou comigo. Pensei que tinham sido os dois. Não quero brigar com você de novo, Josh. Só me dá o repelente, tá bom? Por conta da casa. Obrigada. Ô, Zoe. Fala. Esqueceu as chaves. Eu fico com elas. Não fica, não. Fico. E... Dá as chaves, o bafo de peixe. Olha o pescador, ele quer dançar. Brody, para. Vem. Brody, para. Está atrapalhando alguma coisa? Eu sou um idiota. John Murphy. Meu guia tem que carregar algumas coisas. Simpata? Não. Vamos. Tudo bem? Tudo. Vá, temos peso para levar. Vamos. Já estava na hora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cigarrilha? Ah, claro. Valeu, Sr. Murphy. Me chame de James. Legal. Parece que não tem muito mergulho por aqui. Esse lago tem correntes muito fortes. Não é bom para mergulho. Meu pai tentava alugar equipamento de mergulho, mas... nunca deu certo. Desliga o motor. Está vendo essa caverna? A temperatura e a corrente indicam que há um túnel. Sério? E onde dá? É isso que vou descobrir. Dunks de oxigênio. Como eu disse, cuidado com a corrente. Pode ser bem forte. Qual com a coisa? Pega a lanterna. Que sonar legal. Serve para quê? É um inspeccional todo. O que aconteceu? Um pescador pegou restos humanos no azor. Karen, os restos... parecem do Sean. Sean? Eu sinto muito. Meu Deus! Cadê o resto dele? Não sei, só achamos isso. A parte de baixo desapareceu. Vamos levá-lo para o legista. Sim, senhora. Qual a cerca de um chão? Existe? Vem? Fazer as cinzas. Vem? Vem? Tchau, tchau. Seu sonar disparou pouco antes de você subir. Deve ter me captado. Descobri onde o túnel dá? Não tem fim. É grande, 18 metros de largura. Achou calcário lá embaixo, né? É, isso explica por que este lago é cheio de túneis e de cavernas. Também parece magnetita. Já tiveram problemas com bússolas? Ashburn é conhecida por isso. Nossa. Alguns minerais têm propriedades magnéticas. E grandes depósitos de magnetita podem confundir as bússolas. E os peixes que usam campos magnéticos para navegação ficam... desorientados. Doze metros? Nada neste lago é tão grande assim. Deve ser um cardume de bagres. Liga o motor, garoto. Vinte graus a este bote. Por que você quer seguir um cardume? Muda a direção. Quarenta graus a bom bote. Ela é rápida demais. Ela? Mantenha o curso. Estamos caçando o quê? Desliga o motor. Sumiu. Mas era o quê? Espécie desconhecida. Legal. Mas que tipo de espécie? Não sei, não. Está com fome? Está com fome, George. É habilidoso. Valeu. Algum plano para a faculdade? Não, ainda não. Adoro este lugar. É lindo. Eu não quero sair deste lago. Um garoto como você deveria ir para a faculdade. O que seus pais acham disso? Minha mãe não está curtindo muito a ideia. Ela acha que eu devia ficar e estudar. Mas se eu for embora, quem vai cuidar da loja? E o seu pai o que acha? Meu pai morreu há três anos em um acidente de barco. Eu sinto muito. Perder o pai é algo terrível. E doloroso. Também perdeu o seu? Tinha 12 anos. Tinha 12 anos. Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 É mais romântico do que sentar perto da fogueira, numa ilha deserta. Com a garota que eu amo. Toma, pode terminar essa. Está me deixando cansada. Que sono. Vamos deitar. Ok. O que houve, Neil? Não sei. O que houve, Neil? O que houve, Neil? Passei aqui a caminho de casa e achei essa bagunça toda. E cadê sua irmã? Não tem sinal dela em lugar nenhum. Parece que alguma coisa atacou no carro. Tem sangue em todo lugar. Essa é a bolsa dela. O que teria feito isso? Só conheço uma criatura capaz de fazer isso. Um alligator. Um alligator consegue arrancar a porta de um carro? Sim. Eu vi na televisão. Não. Na Flórida, existem alligátores que são capazes de arrancar para-choques. Não. Brody, para. Que barulho foi esse? Deve ter sido o vento. Talvez seja um urso. Zoe não tem urso nessa ilha. Então, o que foi esse barulho? Sei lá, não deve ser nada. Isso? O que foi isso? Tá bom, eu vou dar uma olhada. Não. Você está fazendo muita bagunça aqui. Desculpa, só vim buscar cerveja e um cobertor, cara. Eu devia socar você. Eu estava quase conseguindo com a zonha. Aí você a assustou. Ela achou que fosse um urso. Foi mal. Escuta, eu... eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Veneno. Cianeto. 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 Ben Like оргan. Já é? Cianeto. Aqui. Cianeto. 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 Por acaso, seria algum aligáter? Pode me chamar de James. Não, não era nada tão exótico. Talvez um cardume de bagas. Sean Riley, 5550041. Por que pergunta? Viu o Sean? Sean Riley? Ainda não. Eu não consegui entrar em contato com ele. Infelizmente... Ele morreu. Puxa, eu sinto muito. Como ele morreu? Parece que foi morto por alguma coisa no lago. Ele foi mordido? Por isso pensou no aligáter? Qual era sua relação com o Sean? Eu sou criptozoologo. Estuda animais? Espécies desconhecidas. Sean disse no meu site que tinha visto um plesiosauro. Um réptil pré-histórico. Um réptil pré-histórico? Quer dizer, um dinossauro? Como... este aqui? Isso mesmo. Sr. Murphy, meu cunhado, não era uma fonte confiável. Estava no estágio inicial da loucura. Quero ver os restos mortais para descobrir quem o matou. Descobrir o quê? Um dinossauro assassino? Ora, Sr. Murphy... Ashburn pode ser uma cidade pequena, mas não somos tolos. Vi o horror que esta criatura pode causar. E posso garantir a você... ...que eu ainda não fiquei louco, xerife. Ainda não se sente. E... Por favor, ache outro guia. Josh era bem próximo do Tio e não fará bem a ele ouvir histórias sobre o que matou o Sean. Não, não, não. A gente tem que voltar para a polícia. Vamos voltar, tá? É, cara, você está certo. Zoe, vamos voltar para a cidade. Eu não vou voltar sem a Carolina. O que mais podemos fazer? Vocês estão loucos, não podemos deixá-la aqui. Carolina! Tira as mãos de mim! Carolina, cadê você? Carolina! Que barulho foi esse? Parece um animal ferido. Acho que foi ele que pegou Carolina. Podem ficar aqui se quiserem. Eu vou voltar para o barco. Última vez que escuta uma de suas ideias brilhantes. Minha ideia? O que você está falando, cara? Você quis vir até aqui só para ganhar a Zoe. Cala a boca. O que você está falando? Não, ele está inventando coisas para eu levar a culpa para o sumiço da Carolina. Não! O que é isso aí? Eu não sei. O que é isso aí? Começou. Não entendi. Você chega! Não quero a minha cabeça... Ele não vai acabar... Eu talvez deixe meuabiço de 건�aaaaaaes aqui. Daí. Eu até mesmo. Estendem a sua vez. Você diga pro céu. Tchau, tchau, tchau. 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 Aquele cara roubou a cabeça. Ei, volta aqui. Como é? Pegaram o quê? A cabeça. Roubaram a cabeça. Sem era, não posso dizer que bicho é esse, porque o corpo está podre. A cabeça é uma prova vital para resolver isso. Que coisa é essa? Isso aqui, Josh, é a cabeça de um plesiosauro. Mas como é que pode? Essas coisas morreram há milhares de anos. Alguns deles sobreviveram, se escondendo em cavernas subterrâneas. Quando eles procriam, vêm do oceano para os lagos, usando passagens subterrâneas. Os lagos oferecem boa proteção para os ovos. Caramba. Estes poros aqui indicam sensores elétricos. E o que são sensores elétricos? Como os tubarões. Eles detectam estímulos elétricos das contrações musculares dos animais. Estes aqui só tinham um mês de vida. O pobrezinho era só um bebê? Uma criatura a menos para eu caçar. Caçar? Disse que fazia estudos. Não, falou nada sobre caçar. O seu tio Chan... me disse que viu um plesiosauro bem maior do que este aqui. Por isso... eu vim até aqui. Este lago que você tanto adora... vai se tornar local de desova, de uma raça, de répteis pré-históricos carnívoros. É isso que você quer, garoto? Quantos bichos desses estão aí? Eu achava que só tinha um adulto dentro do lago, mas... esses jovens... indicam que tem um ninho. Talvez num lugar remoto, como uma ilha. Uma amiga minha foi acampar na ilha Pai, que acha... que ela está em perigo? Pode ser. Nós temos que voltar para a Água. Não se mexa, cowboy. Oi, mãe. Está fazendo o quê? Fique fora disso, Josh. Entre. Não. Por que vai prender o James? Entre agora. Não, a gente não fez nada de errado. Escuta a sua mãe, garoto. Anda, Josh. Pode me dizer qual é a acusação? Obstrução. Atrapalhou a investigação policial. Invasão. Roubou provas. E desobedeceu o meu pedido de se afastar de Josh. Estou tentando ajudar vocês. É mesmo? Foi essa cabeça que roubou? Olha, xerife. Pode trazer especialistas. Para ficar semanas tentando entender isso. Enquanto mais pessoas morrem. Vou me deixar acabar com a matança. Por que eu seria tolo o bastante para confiar em sua experiência profissional? Porque eu passei a minha vida toda procurando essas criaturas. Ninguém conhece suas fraquezas como eu. Não pode matar um adulto com armas convencionais. Leve-o para a viatura. Entendido. Muito bem, vamos até lá. Tchau, tchau. 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 Zoe. Brody. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?